E aí pessoal, estamos aqui para desenterrar duas garrafas de cachaça que a gente enterrou há um ano atrás. Vamos ver se vai dar certo. A ideia é que ela tem envelhecido, né? Ficar debaixo da terra esse ano. A gente vai fazer a prova dela para ver se passando testes vão ter perdido. Então, vamos lá. Beleza. Agora é só lavar e provar. Beleza. 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 E aí a gente enterrou essa cachaça dia 29 do 11 de 2020. Na verdade amanhã faz um ano. A ideia era deixar uma cinco anos e a outra um ano. A gente vai provar. Todas as duas foram enterradas na mesma data. Colocamos aqui uma rolha e a tampinha por cima. E essa aqui como não tinha tampa a gente colocou só a rolha e isolou com fita. Fita crepe. A gente vai experimentar as duas, né? E ver se já surtiu algum efeito ela ter ficado esse tempo debaixo da terra. Se ainda não tiver ficado boa, a gente vai voltar com ela e deixar mais um ou dois anos para fazer um teste futuro e um vídeo mais à frente. Então, fazendo a prova aqui, observamos que essa daqui, da garrafa que tinha essa daqui, essa rolha com a tampa, ela ficou mais suave, bem mais gostosa. Já essa daqui, que tava só com a rolha, a gente sentiu que ficou um pouco mais, assim... Ácida parece. É, é verdade. Uma certa acidez, ela ficou mais escura um pouco também. Mas, no geral, acho que deu certo. . 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